Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar do HR-V na versão EX-L 2021. Eu já fiz do Civic, né? Também 2021 EX-L. E aí a gente vai falar dos prós e dos contras desse carro, tá certo? Se você está interessado em comprar, adquirir um carro desse, seja 2020, 2019, fica aí, que eu acho que o vídeo vai ser bem informativo para vocês, tá certo? Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Temos vídeo de todos os dias de notícias aqui, né? Para a gente, em relação ao mundo dos automóveis. Então, quer ficar por dentro de tudo, deixa o seu like e se inscreva no canal, tá certo? Lembrando que eu estou pegando notícia da Motor1.com, as imagens também. Vamos lá para o vídeo. Mudanças no pacote de equipamento, o aproxima da versão Touring, né? A topo de linha, mantendo o motor 1.8 aspirado. Assim como fez no Civic EX-L 2021, a Honda aprimorou o HR-V EX-L 2021 da versão topo, a Touring. Visualmente, adotou os faróis Full LED, assim como os novos faróis de neblina, em formato ou em novo formato, e também são em LEDs, além das mesmas rodas, que agora se diferem das demais versões abaixo, apesar de manter a medida de aro 17. Mesmo com um motor 1.8 aspirado de até 140 cv e 17,4 kg de torque e por R$ 126.000, é uma boa opção dentro da linha HR-V? Vamos responder durante os vídeos. E com o novo pacote de equipamentos, é a melhor versão? É com o melhor custo-benefício? A gente vai falando durante esses prós e os contras, tá certo? E o primeiro pró que eu tenho aqui para falar é o conforto ao andar. O Honda HR-V nasceu, digamos, firme demais para o segmento, agora que foi corrigido na reestilização de 2018 para a linha 2019, e entre seus muitos concorrentes no segmento, ainda é um dos mais confortáveis tanto na comandação dos ocupantes quanto ao rodar. Ao não optar por rodas grandes e pneus de perfil fino, eles são o 215 e 55, ajudam bastante na absorção dos impactos, assim como a suspensão não trabalha com barulhos excessivos. O isolamento acústico entra nesse jogo e, mesmo com o motor mais antigo, segura bem, até mesmo em rotações mais altas. Adicione nessa conta o trabalho linear do câmbio CVT e até mesmo bancos largos e confortáveis completam o conjunto do HR-V. Outro ponto positivo é modularidade e espaço interno. Mesmo sendo um dos mais antigos SUVs à venda no país, sem uma mudança de geração, o HR-V ainda se coloca com o melhor espaço interno do segmento. Seus 4,29m de comprimento é maior até mesmo do que o Hyundai Creta, que tem 4,29m de comprimento e o HR-V e o HR-V é 294, 4 milímetros a mais. E o Chevrolet Tracker, que tem 4,27m, com uma clara vantagem no entre-eixos de 2,60m, são, no caso, 590 para o Creta e 202,57m para o Tracker. Então, temos aí uma vitória bem importante para ele. Além dos largos bancos citados anteriormente, o espaço para as pernas e ombros é um dos destaques para o HR-V, que ainda tem uma porta-malas de 437 litros e o Magic City, sistema de modularidade dos bancos da Honda, que abre espaço para objetos mais altos e permite várias configurações. Quem conhece esse sistema da Honda realmente é muito interessante. E outro ponto positivo que a gente tem aqui para trazer é o acabamento. Mesmo com alguns elementos no interior já datados, já antigos, o acabamento do HR-V segue com um dos pontos de destaque do SUV. Desde as portas forradas até a qualidade dos plásticos, passando por um console central alto, também revestido, pouco pode se reclamar do interior. Até mesmo o couro dos bancos tem um toque suave e de boa aparência, assim como o que está no volante. Então, o carro é muito bom em acabamento, espaço e é um carro confortável. Vamos falar de contras agora. Motor com poucas tecnologias. O motor realmente é antigo. Quando sua concorrência se limitava no Jeep Renegade e no Focus Export e no Renault Duster, o Honda HR-V até se destacava com motor 1.8 aspirado e 140 cv e 17,4 kg de torque. Apesar do trabalho suave com o campo CVT, na versão EXL com simulação de 7 marchas até borboletas no volante, Hoje, já se distancia dos concorrentes com motor turbo, como o T-Cross e o próprio Tracker. Se quiser um Honda HR-V com motor 1.5 turbo, terá que optar pela versão Touring, que é a topo de linha. E aí, tem 173 cv com um preço de R$ 150.300, ou seja, R$ 24.300 a mais do que a versão que a gente está falando aqui, que é a EXL. Com uma pequena mudança na lista de equipamentos de série, com teto solar panorâmico, câmera lateral e partida por botão com chave presencial. E aí, eu já puxo esse gancho, não tem chave presencial para essa versão, tá certo? E aí, a gente vê a ausência de alguns equipamentos. Na linha 2022, o Honda HR-V XL recebeu alguns itens do Touring, para atrair clientes que não querem pagar a usos mais de R$ 24.000 pela versão topo de linha. O EXL adotou os faróis Full LED, neblinas em LEDs também, e as mesmas rodas de aro 17 para se destacar visualmente. Mas ainda faltam pequenos detalhes, como uma chave presencial por botão de partida, ou até mesmo um alerta de colisão com frenagem automática. Itens que alguns concorrentes, muitas vezes, já ofereceram, já oferecem, na verdade, nessa faixa de preço. Então, não é um carro que você vai trazer muita tecnologia, né? Tem outros carros com tecnologia que custam o mesmo preço. E panel e multimídia defasados, de novo, na mesma tecla, né? Tecnologia. Apesar de ter um sistema com espelhamento de smartphone via Apple CarPlay e Android Auto, que já é o básico que uma multimídia para um carro desse tem que ter, já vemos uma certa idade no aparelho utilizado pela Honda. A tela de 7 polegadas é inferior à utilizada em diversos concorrentes, que variam de 8 a 10 polegadas. Além de uma certa lentidão nas respostas e uma resolução inferior da tela. Além de alguns concorrentes já permitirem o espelhamento sem fio, né? Então, é um ponto negativo. E um dos pontos de que mais estragam a idade do HR-V diante da concorrência, assim como o painel de instrumentos com o computador de bordo em uma tela bem simples, né? Então, realmente, ele vai ficar devendo nesses quesitos, tá? Mas aí vamos para a ficha técnica e depois falar de aceleração, essas coisas, tá? Então, ficha técnica. Motor. Ele é dianteiro, transversal, 4 cilindros, 16 válvulas, 1799 centímetros cúbicos e comando simples, tá certo? Temos potência de 139 a 140 a 6.500 RPM, 17,3 a 17,4 kg de torque a 5.000 RPM. A transmissão é automática variável, né? Do tipo CVT, com simulação de 7 marchas e a tração é dianteira. A suspensão, temos a independente McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Temos liga leve de aro 17 com pneus 215 e 55. Temos discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira com ABS e controle de tração. Temos os 4 pneus na dianteira e traseira. Temos com freio a disco, parabéns. Temos aí peso, 1.276 kg em ordem de marcha. O comprimento, como já havia dito, é de 4,29 m de comprimento. Temos 1,77 m de largura, 1,58 m de altura e um entre-eixos de 2,61 m. O porta-malas acomoda 437 litros e o tanque é de 51 litros. E aí o preço, quando fiz esse vídeo, estava de R$ 126 mil, certo? Pode estar um pouquinho mais caro agora. Enfim, a aceleração de 0 a 100 é de 5,9 segundos. A aceleração de 0 a 80 é de 8,3 segundos. E a aceleração de 0 a 100 é de 11,4 segundos. Aí é onde você percebe, realmente, que o motor 1.8 está um pouquinho defasado. O 0 de 40 a 100, como é automático no S, foi de 8,5 segundos. E de 80 a 100, o carro roda melhor em alto giro, foi em 7,6 segundos. Frenagem de 100 a 0 foi de 38,5 metros. De 80 a 0 foi de 24,6 metros. E de 60 a 0 foi de 13,5 metros. E o consumo, no caso do etanol, está certo? O ciclo cidade foi de 8,2 km por litro. Nada tão ruim assim. E o ciclo estrada foi 10,8. Aí eu já considero um valor não tão legal, né? Na estrada fazer... Vai, vou arrondar 11 com litro. É pouco, né? Bem pouco mesmo. E o tanque de combustível de 51 litros, você não vai rodar tanto assim, né? Realmente vai ter que parar bastante vezes aí, caso você esteja com etanol, né? E eu recomendo viajar com a gasolina mesmo pra ter um consumo melhor do que esse. Mas enfim, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Muito obrigado, né? Por tudo. Valeu, falou e até mais. Valeu!